Hoje eu quero falar com você aqui sobre açafrão, que é um alimento que também é muito utilizado como suplemento, realmente incrível, eu uso muito, tanto para mim quanto para o meu consultório, mas preste atenção, embora ele tenha vários benefícios, tem muitas pessoas que não podem usar e se usarem o açafrão vão causar algum risco para a saúde. E antes de eu começar, eu quero saber de você, se você utiliza o açafrão para temperar ou utiliza ele na forma de suplemento, responde aqui embaixo para mim como você utiliza o açafrão que eu quero saber de você o que você está fazendo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que aqui você vai encontrar muito vídeo que você pode utilizar para melhorar a sua saúde, beneficiar a sua qualidade de vida. Então já se inscreve, que você só tem a ganhar e não se esquece de ativar a notificação que só assim você vai ser avisado sempre que eu lançar algum vídeo novo no canal. O açafrão, também conhecido como açafrão da terra, açafrão da índia, cúrcuma longa, é uma substância amarelinha, muito parecida com gengibre, só que você quando quebra, você vê que ele é muito amarelo por dentro. E na verdade, o açafrão é muito ativo, principalmente pela presença de uma substância chamada curcumina. A curcumina é o polifenol que dá a cor amarela ao açafrão e ela tem várias propriedades benéficas para o seu organismo. O açafrão é poderoso anti-inflamatório, então se você sofre com dores crônicas de articulação, artrose no joelho, artrose no quadril, inflamações articulares ou qualquer tipo de inflamação no seu organismo, pode ser que ele tenha efeitos positivos se você suplementar. E pode ser utilizado tanto na forma de alimento, quanto padronizado na forma de suplemento. Geralmente o suplemento é associado com outras substâncias para aumentar a absorção dessa cúrcuma. Eu gosto muito da associação com a piperina, que é uma substância também anti-inflamatória, que é derivada da pimenta preta, que aumenta em até 20 vezes a absorção dessa curcuminoide, que é a substância ativa do açafrão, no seu organismo, melhorando assim o efeito. Então se você só adicionar 5mg de piperina à sua dose diária de açafrão, você vai ter um aumento de até 20 vezes nessa absorção. E se você sofre de dores, eu vou botar aqui em cima no YouTube um link para um e-book, você vai entrar no meu site, deixa o seu e-mail, você pode baixar um e-book que eu fiz para ajudar a você se livrar das dores, com dicas de alimentação, de suplementação, de atividades que você pode fazer para diminuir suas dores articulares. Se está no Instagram ou no Facebook, eu vou botar o link aqui embaixo. O açafrão vem sendo muito utilizado também para prevenção e para diminuir o risco de alguns tipos de câncer. Ocorre que essa substância, quando você ingere diariamente, ela estimula a apoptose no seu organismo, ela aumenta o controle da apoptose. A apoptose nada é do que uma morte celular programada, que é uma maneira do seu corpo ter de se proteger contra uma célula defeituosa. Então, se ocorre a formação de uma célula defeituosa no seu organismo, essa apoptose é a maneira que essa célula tem que morrer para não se multiplicar. E se ela começa a se multiplicar, ela se transforma em uma célula cancerígena, que é uma célula defeituosa que começa a se multiplicar rapidamente. Então, a apoptose é muito importante. Como o açafrão estimula a apoptose, vários estudos estão sendo feitos com o seu perfil de prevenir e de diminuir ou até tratar alguns tipos de câncer. O açafrão também é um poderoso antioxidante. A oxidação é o que leva ao envelhecimento, o envelhecimento do nosso corpo. A gente, como respira oxigênio, é muito bom para a gente produzir a nossa energia, mas ele causa uma oxidação no nosso organismo, que se for mal controlada, vai levar a um envelhecimento do nosso corpo e trazer diversas doenças. E a cúrcuma, o açafrão, é um poderoso antioxidante, diminui os efeitos negativos desse excesso de radicais livres no nosso corpo. E se você está exagerando um pouquinho na bebida alcoólica, ou está exagerando na frutose, saiba que isso faz muito mal para o seu fígado, podendo levar o seu fígado a acumular gordura, que a gente chama de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, que pode evoluir para até uma cirrose, para o mal funcionamento do seu fígado. Então, é algo bem grave. E a cúrcuma mostrou que ela protege as células do fígado, quanto ao acúmulo de gordura, e diminui o dano que o álcool e a frutose provocam nessas células do seu órgão do fígado. Então, a cúrcuma pode ser utilizada também como poderoso protetor do seu fígado, principalmente por aqueles que estão exagerando nas bebidas. Estudos muito novos estão saindo na parte de oftalmologia em revistas médicas sérias, mostrando que a utilização da cúrcuma, do açafrão, pode ser bem potente para prevenir a catarata, que é uma doença muito comum com o nosso envelhecimento, que começa a perder a visão. Se você sofre de catarata, ou conhece alguém que sofre de catarata, sabe que isso é um problema muito sério. E a cúrcuma mostrou em alguns estudos que ela diminui a progressão da catarata, podendo ser utilizada para prevenção. Outro papel importantíssimo do açafrão é auxiliar no tratamento da depressão. Então, se você sofre depressão, ansiedade, pânico, essas doenças que são as doenças do século, não tem ninguém nesse mundo que viver bastante, que não vai sofrer em alguma área, em algum momento da sua vida, de depressão ou ansiedade. E a cúrcuma, em vários artigos, já mostrou que diminui sintomas de ansiedade e depressão, e muitas vezes associado com medicamentos antidepressivos, ela melhora o efeito desse medicamento, pode ser utilizado como um auxiliar para o tratamento desse processo depressivo. Agora, um dos pontos mais importantes da importância do açafrão. Você sabe que a gente, depois que passa dos 30 anos, a nossa principal casa de morte são as doenças cardíacas, os infartos do coração, o entupimento das artérias cardíacas, que podem levar à nossa morte. E a cúrcuma tem um efeito muito positivo em diminuir a artéria esclerose, em diminuir o entupimento dessas artérias. Ela diminui a formação do LDL oxidado. LDL oxidado é justamente o que vai se acumulando em nossas artérias para entupir essas artérias. E se ela diminui a formação, a oxidação desse LDL, ela diminui o processo de atas que ela protege o nosso coração para a gente não sofrer um infarto, um AVC, fazendo a gente viver muito mais. E outro fator de risco que ela diminui da parte cardíaca é a diminuição do triglicerídeo. A cúrcuma se mostrou também efetiva em diminuir os seus níveis de triglicerídeo. Então, se você já está fazendo a dieta, está lutando para baixar o seu triglicerídeo, que é muito importante para a sua saúde, pode também utilizar a cúrcuma, que ela vai te auxiliar nesse objetivo. Agora, preste atenção quem não deve utilizar o açafrão. Então, se você está grávida, se é uma mulher que está grávida, não utilize grandes quantidades de açafrão. Você pode utilizar até na comida para temperar, mas não utilize na forma de suplemento, nem em grande quantidade, porque ele pode aumentar a força de contração do teu útero. E aumentando a força de contração do teu útero, ele pode ser muito perigoso para a sua gestação. Então, evite excesso de açafrão durante a gestação. A mesma coisa ele faz com a sua vesícula. Ele aumenta a força de contração da vesícula biliar quando você come alguma gordura para liberar a bile. E se você está com uma pedra na vesícula, não utilize o açafrão, porque se essa pedra está entupindo a saída da sua vesícula, ela causa essa contração exagerada, pode causar muita dor e levar você a necessitar de uma internação de emergência para uma cirurgia abdominal. Outro grupo de pessoas que não deve utilizar a cúrcuma é se você está suplementando com ferro. Se o seu médico passou ferro, o seu nutricionista passou ferro porque você está com níveis baixos de ferro no seu organismo, ou se você está com anemia, evite tomar a cúrcuma junto das refeições. Ela é muito importante você tomar junto da refeição, porque ela absorve bem, só que ela diminui a absorção do ferro durante a refeição. Então, se você está com níveis baixos de ferro no seu organismo, não utilize a cúrcuma, principalmente junto com a refeição. E mais um grupo que não deve utilizar o açafrão é quem vai fazer uma cirurgia, porque ele pode ter um efeito anticoagulante, diminuindo a coagulação do seu sangue. E se você vai fazer uma cirurgia e está com risco de sangramento e você diminuir a sua coagulação, você está em risco de ter um sangramento maior durante a cirurgia, perder mais sangue ou até um sangramento depois dessa cirurgia. E se você toma algum anticoagulante, como aspirina, varfarina, clopidogrel, algum remédio que seja para diminuir a sua coagulação, para proteger o seu coração, evite associar o açafrão, porque ele pode aumentar o efeito desse medicamento. E também aumenta o efeito de medicamentos utilizados para baixar a glicose, porque ela tem um poderoso efeito de ajudar o seu corpo a controlar a glicemia. Mas se você já está tomando remédio para diminuir a glicemia, como por exemplo a metformina ou a insulina, você tem que ter uma dosagem muito correta da cúrcuma, do açafrão, porque esse açafrão pode aumentar o efeito desse medicamento. E a hipoglicemia é algo que pode ser muito perigoso. Então, muito cuidado se você toma remédio para diminuir seus níveis de açúcar no sangue. Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Eu vou pedir sua ajuda para compartilhar com seus amigos, para a gente poder crescer o mais rápido possível esse canal e poder ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.